Bom, e daqui a pouco vai começar aqui no SESC, às 8h30 da noite, um showzaço com Dado Vila-Lobos, que é o ex-gitarrista do Lengião Urbana, e Cristina Braga, que é a primeira arpista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E aqui comigo, eles dois. Dado, como é que vai ser esse show? É a primeira vez que vocês tocam juntos? Não, a gente já vem tocando juntos há um tempo, né? Há uns 5 anos que a gente toca juntos já. A gente vai tocar o nosso repertório individual de cada um, né? A Cristina gravou no meu disco solo e eu gravei no disco solo dela. Então, o repertório passa por esses momentos nossos. Tocaremos alguns clássicos da Lengião Urbana também, que fica incrível com a coisa da guitarra e com a harpa. Certas canções, tipo, Por Enquanto, O Tempo Perdido, Índios, que fica muito bom. E além disso, mais Vila-Lobos, Jacó do Bandolim, Candeias, e o que mais? Dorival Caymmi. Ok, Cristina, como é que vai ser esse encontro da harpa com a guitarra? Como é que é isso? Explica um pouquinho pra gente, tenta explicar um pouquinho pra gente. Ah, é o mundo das mil cordas, assim, uma harpa e uma guitarra são praticamente o mesmo instrumento, só que a harpa tem a forma do mapa do Brasil. O dado brinca que às vezes ele não sabe quem é que vai ser o roqueiro, quem vai ser o harpista na próxima, né? Mas é muito bacana, é muito bom essa... As grandes civilizações nascem, né? Na foz dos rios, né? Quando se encontram, assim, as diversas tendências. Então, a gente vem das diversas formações e se encontra, né? Isso que é a música, né? Que é uma coisa só. Muito bacana. Ok, então, obrigado, gente, pelas informações. Então, tá aí um showzaço, não percam, às 8h30 da noite, daqui a pouquinho, aqui no Teatro do Sesc. Barney Campos, para o jornalismo da Luau TV.